Começou oficialmente hoje a campanha eleitoral para candidatos e candidatas que vão disputar as eleições em outubro. Alguns dos principais nomes da disputa presidencial escolheram o Sudeste para dar o pontapé inicial na campanha, porque aqui é onde se concentra 40% dos eleitores. Vamos falar com o Matheus Meirelles, que tem os detalhes para a gente ao vivo? Matheus, conta mais. Pois é, Marcela, o foco total desse início das campanhas nos principais colégios eleitorais do país, todos aqui na região Sudeste. Hoje, o candidato Ciro Gomes, do PDT, fez logo cedo uma caminhada em Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. Já Felipe Dávila, do Novo, também participou de um evento na comunidade Jardim Maria Luíza, na Zona Sul da capital paulista. Simone Tebet, a senadora Simone Tebet, do MDB, participou de um evento com a comunidade cultural em Alto de Pinheiros, na Zona Oeste da cidade de São Paulo. O ex-presidente Lula, do PT, participa logo mais às duas horas da tarde de um evento também na região do ABC paulista, em São Bernardo do Campo. E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, participa também de um evento em Juiz de Fora, em Minas Gerais, cidade, em que ele sofreu um atentado, uma facada, durante a campanha eleitoral de 2018. A campanha começa, neste momento, com diversas regras a serem seguidas. Com esse início, os candidatos, os partidos, as coligações e as federações podem divulgar as informações, as candidaturas na internet, na rua, nas casas, nos veículos e na imprensa escrita, além de outros meios. A propaganda de rádio e TV ficou para o dia 26 de agosto. Não começa agora, juntamente com a campanha regular, apenas no dia 26. Também está liberada a campanha, a propaganda, por meio de alto-falantes e também amplificadores de som, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, desde que essas campanhas ocorram em uma distância de 200 metros de locais como escolas, igrejas, teatros e também hospitais. Comícios, carreatas, passeatas e caminhadas estão liberados a partir de hoje para todos os candidatos. Nesta eleição, há uma atenção especial às fake news. Candidatos que promoverem fake news, notícias falsas, informações inverídicas de outros candidatos e do sistema eleitoral poderão ser punidos com multas ou até sanções criminais. Eu volto com vocês. Valeu, Matheus. A gente vai seguir nesse assunto destacando mais proibições e permissões durante esse período de campanha eleitoral. Vamos colocar aqui na tela, então, para ver se a gente preparou um pode e não pode, para você ter uma ideia do que ficar atento nesse período de campanhas. Então, o que pode? Manifestar o pensamento por meio da internet, ou seja, a sua opinião você pode colocar lá, desde que ela não seja agressiva, com algo mais um poder de ódio ali contra outras pessoas. Aquele pensamento educado, cordial, isso é autorizado. Há propaganda eleitoral em blogs ou páginas na internet, além das redes sociais de candidatos, partidos políticos, coligações ou federações. Mas, aqui na internet, vale um destaque para aqui também, impulsionamento de conteúdos. O candidato pode, sim, impulsionar que aquela postagem chegue para mais pessoas ali na internet. Isso também está autorizado. Show, só vale se for para arrecadar recurso e não pode ter pedido de voto, tá? Ele não pode pedir voto para nenhum candidato ali. E agora, o que não pode? Vamos colocar na outra tela, porque tem alguns pontos para a gente fazer em contraposição com aqueles outros. Ali, você pode colocar a sua opinião nas redes sociais, na internet? Pode, mas não pode ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos, coligações ou federações. Você também não pode divulgar notícia falsa ou fazer desinformação. Isso é proibido. Não pode também a propaganda eleitoral paga na internet. A única coisa que pode, pagando, é o impulsionamento, para que chegue a mais pessoas. Aqui, também não pode contratar influencer. Aquele candidato que vai lá, contrata um influencer do Instagram, do TikTok, para falar dele. Isso não pode, isso está proibido. Telemarketing e disparo de mensagem em massa, sem consentimento prévio. Falamos há pouco. Se você recebeu alguma mensagem e não se cadastrou em nenhum perfil para receber mensagem de candidatos, isso não pode, isso é proibido. Showmício para promover candidato, também não pode. Além de outdoor. Outdoors, ainda que sejam os eletrônicos, também estão proibidos nesse período de campanha eleitoral. Tá aí, se você ver uma, presenciar uma dessas cenas, você pode até denunciar, né? A justiça eleitoral. Enfim.